Olha, tá assim de ofertas pra você aqui no Auto Shopping Minha Verde essa semana. Oferta mesmo, viu? Variedade interessante de lojas. Eu te disse, as maiores lojas de Curitiba estão presentes aqui nesse momento. E vale a pena você conferir. Eu te falo da atual multimarca, se oferecendo esse Celta aqui, ó. Tá lindo esse prata, viu, gente? É um carro bem bonitão. Spirit 2007, quatro portas, motor flex, com ar quente, alarme, travas. Bem conservado mesmo, inclusive rodas de liga, quatro pneus novos. Um preço muito especial pra você, cliente Shop Tour. Corre pra cá, vem conferir de perto o preço, uma surpresa. Não pede, não. Essa é a Experience Motors, gente. Olha, uma loja top pra você com os carros lindos, lindos, lindos importados. Essa Mercedona é uma SLK 200, né? Conversível, 2005, somente 30 mil quilômetros rodados, extremamente conservada. Olha o precinho, desconto pra você, cliente Shop Tour, de 125 mil reais por 119 mil. Sou de bola, né? Experience Motors, olha aqui, ó, no Auto Shopping, linha verde. A gente tá exatamente aqui na linha verde, número 14.640. Frente a estação Tubo, Santa Bernadette, é fácil pra você ter uma referência. Bem no bairro Vila Fani, eu sou Fosso Fosino, eu perdi a oportunidade de pegar a família, vem pra cá esse final de semana, durante a semana. Vem conferir de perto que realmente esse shopping é show de bola. Vem comprar seu carro, aproveite.